Que entre o acusado. Que entre o acusado. Que entre o acusado. Onde é que está a minha criança? Vá buscar a criança, se ele fica mais tranquilo. Está aberta a sessão. Essa é a primeira sessão ou a segunda? Com a palavra, o Sr. Promotor. Meritíssimo juiz. Senhores jurados. Meu nobre colega da defesa. Meus senhores, minhas senhoras. Vamos julgar um vigarista de marca maior. Ele. Quem que é vigarista? Quem que é vigarista? Este. É o réu. Quem é réu? Réu? Você é o réu. Réu é marca de caminhão. Ainda faz gracinhas. Eu não estou fazendo... Segura a criança pra mim. Eu não estou fazendo gracinha não. Réu é marca de caminhão, hein? Silêncio. Ah, isso parece que nem não estudou. Daqui a pouco ele vai me chamar de fenemeia aqui. E não venha que eu ia botar 60 sacos na minha cacunda, porque eu não carrego, hein? Dá a minha criança. Silêncio. Que continue o senhor promotor. O réu veio caminhando pelas estradas, vivendo de expediente, vivendo de golpes. É um elemento extremamente pernicioso. Que que eu sou? Pernicioso. Segura a criança. Que que eu sou, esse pernicioso? Pernicioso, senhor. Eu nem sei o que que é isso. Como é que eu posso ser uma coisa que eu não sei o que que a coisa é? Ah, dá a criança. Silêncio. Nesse tribunal, só quem pode falar agora é o senhor promotor. O que que o senhor é? Eu sou o promotor. Não, eu quero saber o que o senhor faz. Eu não entendo esse negócio. Eu sou encarregado de fazer acusação. O senhor tá fazendo é desordem aqui dentro, isso sim, sabe? Protesto, bonitíssimo. Ah, protesto, protesto. Tamanho homem. Olha o tamanho do homem. Com essa barba toda e chega aqui e fica falando mais da vida dos outros. Não é papel de homem, não, né? Ah, o outro também. Pichiu, pichiu. Você também é outra boa bisca também. Foi lá na cadeia, pegou meu dinheiro e quer me defender. Agora fica aí com esse negócio de... Pichiu, 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 pichiu. Protesto, protesto, protesto. Protesto. Seu juiz, isso aqui é tribunal ou é cartório de protesto? Advir para o gusado que não pode falar. Conserve-se em silêncio. Ah, eu o senhor não deixa falar, mas ele tá falando mais de mim desde que chegou aqui. Ah, não adianta dar martelada também porque eu não vou ficar quieto, eu rismundo. E vocês dois também não sei o que tá fazendo aqui que já não prendeu esse diabo. Ei, ei, ei. Já dizia o célebre filósofo grego Sócrates, lugar de malfeitor e de ladrão é na prisão. É, mas tem um filosofo também, português, que falou assim, que cadeia não foi feito pra cachorro. Já avisei o abusado que não pode falar. Eu não falei, senhor. Desculpa, eu resmunguei um pouco mais, né? Vem os senhores jurados que o réu ainda tenta desmoralizar a justiça, mas será condenado na seta. Vou chamar os testemunhas. Me vendeu um tacho, doutor, dizendo que cozinhava sem fogo e era encantado. Me cozinha mesmo. É só botar na chapa do fogão elétrico. Me vendeu um ganso, dizendo que era mágico e que fazia aparecer coisa em meu armário. O que que tá falando do ganso? O ganso não é mágico mesmo. Mas a má intenção foi sua, porque o senhor pensou que tava me enganando que ia ficar rico à custa do ganso. Me deixou tomando conta de um passarinho que fugiu com minha carroça. A carroça da senhora tá aí fora. Agora, passarinho não tem culpa. Eu falei pra não botar a mão. Só botou a mão porque quis. O povo está rindo de nós. Afinal de contas, depois de tudo isso, nós estamos bancando os bobos aqui. É mesmo. E se eu contar o caso da árvore de dinheiro? Vou passar o resto da vida como um palhaço. Então é melhor não falar nada. Vamos ficar quietos. Próxima testemunha. Coronel Apacheco. Nada a declarar excelente. Delegado João e Escrivão Antônio. Nada a declarar. Nada a declarar. Ficaram com medo, né? As testemunhas foram essas, senhoras e senhores. Entretanto, eu advirto. Além de todos os golpes que deu, o acusado dava ainda mau exemplo ao grupo de menores que eu acompanhava. Olhem bem, senhores jurados. Olhem bem para aquela fisionomia maquiavélica. E vejam se as crianças são capazes. Poderiam ver naquela figura maléfica um bom exemplo. Um bom exemplo. Não. Não. Se nós não condenarmos o acusado. Se isso continuar, aqueles pobres pequeninos acabaram iguais ao pernicioso chefe que tem. E isso não se deve permitir. Não se deve permitir, meritíssimo. Não se deve permitir, senhores jurados. Não se deve permitir, meu amado colega da defesa. Não se deve permitir, meus senhores e meus senhores, porque é preciso salvaguardar. É preciso, a todo custo, preservar o futuro dessas crianças, preservando assim o futuro da nossa terra. Tem o dito. Com a palavra da advogada de defesa. Meritíssimo juiz, senhores jurados, nobre colega da promotoria pública, senhoras e senhores. O acusado não fez nada do que lhe é imputado com a intenção que o promotor quis insinuar. O senhor viu alguma coisa? Quem? Eu? Eu não. E o que está falando o grosso também aí? Silêncio! Ah, martelo. Segura a criança aí. Desde que eu cheguei, o senhor está lidando para quebrar. Não pode, eu quebrei. Segure esse homem. Não deixe levantar para nada. Me dá a minha criança. Seu juiz, dá para suspender um pouco a sessão? Não. Então eu vou dar de mamar aqui dentro mesmo. Prossiga a defesa. Providencia retirada da criança do recinto. Senhoras e senhores, Pedro Malazarte é um homem bom. Não tapeia ninguém. Ei, quem é que falou que eu não tapei? Você não pode falar, ó. Eu não sei. Esse homem abre a boca. Eu só falo a besteira. Senhor juiz. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. O que é que o acusado tem a dizer em sua defesa? Tá bom. Meus senhores. Minha senhora. Arquibancado e Gerardo. O negócio é o seguinte. Eu não tapeei ninguém, é? Esse gordão aí veio com bobagem querer comprar um tacho meu. É lógico. Eu falei para ele assim, né? O tacho cozinha sem fogo. O bobão acreditou e comprou o tacho. Mas eu não enganei ele não, porque o dinheiro que ele deu para o tacho não paga nem o trabalho do tacho, hein? E o outro. Seu juiz, o senhor precisa ver, senhor. Eu cheguei na casa dele, né? E falei para ele assim, né? Eu estou querendo comer umas coisas, querendo dar. Então ele pegou e disse assim para mim. Esse ganso aí, não sei o que lá. Eu disse, o ganso é mágico. Um ganso que fala, conversa com a gente e tudo, né? Ele falou para mim assim, quanto você quer para o ganso? Eu falei, o senhor ofereça aí, né? Assim mesmo, não sei o que eu estou contando com essa luz. Aí então ele pegou e disse, um conto da raia, disse, o ganso é seu, né? Ficou com o ganso. Agora, se o ganso conversou com ele, não conversou, eu não tenho nada com isso, não é mesmo, senhor? Não tem nada com esse negócio. Agora, o outro não. A mulher do... Essa está ruim, senhor. A mulher do passarinho, porque ela deixou... Eu deixei ela tomando com o passarinho e... E, né? Aí... Bom, essa não tem importância, mas o negócio mesmo ruim foi o que eu vendi os porcos do italiano, né? Porque eu vendi os porcos todos sem rabinha. Mas eu fiz isso só para as crianças não passarem fome nem nada, não é mesmo? Porque o dinheiro dos porcos mesmo eu nem gastei. Está tudo aqui. Aí, senhor Júlio, está aqui, está vendo aí? Está aqui o dinheiro, está aí. Bom, eu não embruiei ninguém. A carroça da mulher do passarinho também está lá na porta do tribunal, está lá para ela pegar, né? Não tenho nada com o negócio. Eles quiserem me tapear e saíram tudo tapeados. Embruião são vocês, viu? São vocês que são embruião. Cachorrada. Que eu acho que agora já está provada a minha inocência. Também não tenho mais nada o que fazer aqui. Eu vou embora. Eu tenho mais e mais coisa para fazer na rua. Até logo para todos. Muito obrigado. Vocês vão ficar aí? Protesto, meritíssimo. Protesto. Esse indivíduo que fez de mais grave foi ter dado mau exemplo às crianças. Esse homem, senhores jurados, é uma víbora. Desencaminhou menores. Judiou deles. Deu mau exemplo. É mentira! O tio Pedro é gol. Ele é meu amigo. O juizado menor está procurando esses meninos. Leve-os à sala ao lado e mande-os chamar Frei Antônio. Ele ajudou muita gente, viu? Venham comigo. Vocês não podem ficar com ele. Andem. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Eu quero. Pedro! O cascaço Pedro! Poco! Pedro! Olha aí! Pedro! Coitados, menino. Eu procurei um orfanato para botar eles e não arranjei. E se eu fiz alguma coisa, foi porque eles tinham frio e tinham fome. Quer condenar ou condena? Levante-se o réu para ouvir a sentença. Muito obrigado, Sr. Júlio. Eu estou bem sentado. Levante-se para o veredito. Quer o dito sair? De pé. Decidiu o júri que o réu é inocente. É de manhã vou trabalhar. Eu estou muito des rooms e estou bem sentença. Obrigado, Sr. Júlio. Eu estou muito bem sentada. Eu estou muito desafiado.